Chegamos, a Honda do Consumidor está em Campina Grande, na Paraíba, Nordeste Brasileiro. Ao meu lado está a Nauana, consumidora da... Como é o nome da empresa, Nauana? Electric Brothers. Eu já falei e vou falar de novo, a gente precisa criar uma empresa. Eu vou criar uma empresa de fachada, aí eu vou chamar um de vocês para fazer algum serviço na empresa e eu vou meter o calote. Aí vocês chamam o Ben Mendes, o Ben Mendes vai lá na empresa, eu vou estar lá, eu vou fingir, vou fingir uma treta, vou bater boca com o Ben Mendes, vão chamar a polícia, eu vou para os caralhos, eu vou gerar entretenimento, eu vou jogar coisa no chão, eu vou dar de dedo na cara do Ben Mendes, eu vou para os caralhos, mas vai render um conteúdo bom. Aí depois que eu sair da prisão, eu faço um vídeo. Enganei o Ben Mendes e a polícia de São Paulo e olha no que deu. Tudo bem, Carlos? Tudo na paz, graças a Deus. Maravilha. Tudo bem, Nauana? Tudo graças a Deus. Perfeito. Nauana, consumidora. Certo. E o Carlos? Pois é. Nós estamos na Ronda do Consumidor em Minas Gerais nesses cinco anos e decidimos a partir do momento em que aqui no Nordeste Brasileiro nós temos uma demanda de pessoas que desejam ter o seu direito respeitado também, decidimos vir até o Nordeste. Vir e voltar todo dia seria impossível, né? E não faz sentido. Agora ele tem legenda, agora tem 4K, né? Nós teremos aqui o Carlos como representante da Ronda do Consumidor no Nordeste Brasileiro. Não só na Paraíba, né Carlos? Não só na Paraíba. Mas nós pretendemos também atender aos... Mas tinha 4K. Não sei o que aconteceu. Não sei se aqui não carregou ainda. Os dados limítrofes. Vamos falar da Nauana então, Carlos? Sim, sim. Nauana, consumidora da Electric Brothers, adquiriu em junho uma moto elétrica, não é isso? Isso, dia 27 de junho. Eu sempre quis uma lambretinha dessa, mano. Sabe que quando eu assisti a Homem-Aranha do Tobey Maguire meu sonho era entregar pizza numa lambreta, mano? Assim que eu adquiri a moto, eles falaram que eu poderia colocar um rastreador. Nisso, eles até recomendaram o nome à loja que eu pudesse colocar. Coloquei o rastreador na moto e logo após a moto começou a dar problema. A questão de um dia pro outro. E aí eles falaram então que o problema era o rastreador. Pediram pra eu retirar esse rastreador, mas assim a moto continuou dando problemas, né? Perfeito. E aí, Carlos, na análise do relatório, a Nauana nos informou que ela já veio algumas vezes, certo? 7 vezes, né? E essa última, a moto se encontra na loja. Perfeito. Tá, para o exercício então da garantia. Nortearão essa reportagem de hoje. Artigo 18, que vocês bem conhecem. Não conheço, o que é o artigo 18? O artigo 26, chat, pra quem não sabe, é o direito de reclamar por vícios operantes ou de fácil constatação, tá? E o artigo 2, né? É 90 dias, no caso, né? Que daí é tratando-se especialmente dos serviços, quer dizer, dos fornecimentos, tá? Dos serviços de produtos duráveis, entendeu? O artigo 26 trata propriamente da garantia, né? Todo produto ou serviço tem garantia. Se for produto durável ou serviço durável, garantia de 90 dias, que é o caso da moto, né? Se fosse não durável, seria 30 dias. Então, o artigo 18, Carlos, do Código de Defesa do Consumidor, eu peço que você leia. O artigo 18 é o seguinte, chat. Os fornecedores, tá? De produtos de costume duráveis ou não duráveis, eles respondem solidariamente, tá? Pelos vícios de conduta, de qualidade. Não poderia chegar ao estado da Paraíba sem a permissão, não é não, Carlos? Da sociedade paraibana. A gente não chega em um ambiente sem que a sociedade daquele ambiente esteja conosco, endossando, apoiando essa chegada. Então, eu quero mostrar para vocês que, Nauana, Nauana, a sua demanda vai ser hoje... Bem, menos tá feliz, né? Nem parece que daqui a pouco vai bater boca, gritar, xingar. Ou não, né? Às vezes não vai xingar, né? Às vezes vão se resolver fácil, né? Pela Ronda do Consumidor e pela sociedade de Campina Grande. Quer a prova? Vem cá, todo mundo. Vamos lá! Vamos lá! Olha só, gente. Vem aqui. Vamos nos ajuntar todo mundo aqui. Essa gente. São seguidores da Ronda do Consumidor. Ah! Acompanham, ficaram sabendo que estaríamos aqui em Campina Grande. Olha, estamos aqui de manhã. Aí o pessoal já se programou ali para... Ó, vieram atrás para ver ele. Por que quando eu falo que eu vou na padaria comprar pão, ninguém vai me ver na padaria? Por que vocês não são assim também? Vou deixar para se apresentar. Seu nome? Ramon. Falei com a mãe do Ramon para o videoconferência há pouco tempo. Como é o nome da sua mãe? Maria Socorro. Maria Socorro, um abraço. Pode falar mais alto que eu vou ficando mais perto aqui para captar os microfones. Só eu estou microfonado. Então é o? Ramon. Ramon. Filho da? Maria Socorro. Maria Socorro. Senhor? Tajildo. Tajildo? Certo. Ana Lígia. Ana Lígia. Aqui a Consumidor é o Carlos. Você? Calinca. Calinca. Calinca e os filhos também acompanham. Tales e Valentina. Ok. Final da reportagem. Tinha que ter uma Valentina, né? É impossível não ter. Deixa eu gravar um vídeo para você. Qual padaria? Sabe quantas padarias tem SP? Eu não quero. Inclusive eu não contei para vocês que a atendente do Mercadinha aqui embaixo me reconheceu. A gente sempre trocava ideia ali. Ela sempre foi super gente boa. Aí na última vez que eu estive ali, ela estava me atendendo, né? Aí ela chegou para mim. Você faz os videozinhos para o TikTok, não faz? Que eu te juro. Eu estava de meia e chinelo de dedo. E eu tinha acabado de acordar. Eu tinha descido para comprar um cafezinho. Eu tinha acabado de acordar, cara. Então nós vamos a Electric Brothers hoje. Vamos todo mundo. A reportagem vai ser conjunta. Ouvir deles o que eles têm a dizer. Afinal, a Ronda do Consumidor é jornalismo. É uma oportunidade para a empresa se manifestar, propor a solução do problema e atender a demanda da Nauana Consumidora. Peço que acompanhe então. Eles vão nessa galera lá. Espera aí. Essa galera vai lá. Faz um caso para a Ronda do Consumidor. Vamos embora. Chegou a hora, hein? Estamos chegando ao Partage Shopping. Nós vamos... A Electric Brothers fica aqui na Paraíba, em Campina Grande. Vamos descer. Vamos lá, pessoal. Aí a direita, né? A loja. Tá. Vamos todo mundo. Olha só o exército paraibano. O exército paraibano. Estamos dentro do Partage Shopping, em Campina Grande, na Paraíba. Acompanhados do Carlos, nosso repórter. Qual o BO da querida? Cara, o clássico. Produto quebrou, não quero ir a mão. Tem aqui. Paraibano. Essa aqui, que vai... Quebrou não. Deu problema, né? Uma moto elétrica. Ah, essa aqui. É aqui? Tá. Ah, tá fechado. Fechado. Tá. Vamos ver quem pode falar conosco. Chegamos então à... Elétrica. Pergunta sincera. Vale a pena comprar uma moto elétrica e não comprar, sei lá, uma bis? É muito mais barato, não? 20... Isso. 2065D. A entrada de baixo. Porque tem uma placa aqui, pessoal. Ou... Tenho ido pra almoço, né? Você também. Porque também foi reportado. Já começou a merda? Ah... Pra gente que... Não, só pra eu entender. Só pra eu entender. Mesmo que atende, também é o mesmo que faz manutenções. Certo. É a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa. Tá, então geralmente fica uma pessoa só. Vocês têm noção com esses caras aqui, ó? Mesmo que faz manutenções. Estão tendo o privilégio de assistir um episódio da Ronda do Consumidor ao vivo, irmão. Cara, esse é o meu sonho, tá? E eu quero deixar aqui bem claro. Tá, então geralmente fica uma pessoa só. De funcionários. De funcionários também. De funcionários também. É... Acontece que no Instagram eles são bem conhecidos, né? Tem o Instagram... Electric Brothers? Tá. Electric Brothers. Vale a pena a gente olhar porque agora esse caso aqui é recente, né? A loja Electric Brothers. Uma loja altamente elétrica. Aqui você vai encontrar... Esculter Elétrico e Patrides Elétric. Esculter Elétrico. Atinge velocidade de 80 km por hora. Suporta até 180 kg. Procurar, né? Os responsáveis pela loja. Exatamente. Porque a gente precisa conversar com alguém, gente. Então nós fomos surpreendidos de chegarmos aqui na... Electric Brothers e está fechado. E me chama atenção até também que eles não têm nenhuma... Bom dia de Angola! Salve, Manangola! Parece que estão mudando, né? Mas eu estava de olhar o Instagram deles... Por quê, minha gente? O direito do consumidor é uma norma cogente. Verdade. A norma de ordem pública e interesse social. Verdade. Tem que praticar o direito do consumidor. Não adianta. Verdade. Você não vai... Porque aqui tem uma placa dizendo que eles estão de mudança. Olha, ela chegou. Olá! Tudo bem com a senhora? Como vai? Boa tarde. Sou o Ben Mendes da Ronda do Consumidor. Como é o nome da senhora? Bruna. Bruna. Oi Bruna, tudo bom? Você está fodido? Ronda do Consumidor é um programa jornalístico. Atende o Brasil inteiro. Vim do estádio Minas Gerais hoje para conversar com vocês acerca do caso da Cauana. A senhora está ciente da situação dela? Está. A gente pode... Não está não. Não está preparada. Vamos entrar aqui. Licença. É... Thaís. Thaís, não. Bruna. 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 Porra, já esqueci o nome dela. Eu também te esqueci. O que está acontecendo na situação da... Vocês são péssimos em decorar nome também, cara? Eu sou tipo assim... Ah, da Cauana. Eu sou sujeita a falar porque eu não sou a técnica, né? Ninguém mexeu. Ok. Então, se vocês quiserem eu posso ligar para que venham. Faça gentileza, por favor. Porque o que ela nos relatou é um problema na moto, né? Isso. Que parece que está crônico, não é resolvido. Ela trouxe aqui sete vezes, inclusive a moto... Pementos parou de usar... Querem? Querem? Querem um pedacinho? Aqui embaixo, meio verdinho. É mofo, tá? É porque está muito tempo aqui parado na minha mesa. Mas eu acredito que ainda está bom. Que te atenderam. Certo. Ok. E até induziram a erro, né? Sim. Dizendo que... Induziram a erro, né? Sobre... Pra que? Isso. As duas pessoas que me induziram a erro na questão do rastreador, eu não tive mais contato com elas. Ok, não está mais aqui. Entendi. Ok. Tá. Não vou lá pegar água assim do nada. Posso ou não? Isso eu cheguei as palavras. Tá. E não vou autorizar a minha gravação. Entendi. Deixa eu falar por telefone com ele? Deixa sim. Por favor? Tá. Já lançou da gravação de praxe. Mano, esse velho não tem nada a ver com a história. Mano, eu tenho certeza. Esse velho não tem nada a ver com a história. Telefone. Pode ser? Pronto. Ai, cara, não tenho com esse cara em pézinho. Olha como é que ele tá em pézinho, mano. A gravidade tá empurrando ele um pouco pro lado. Mas vai apoiar agora essa foto. Não parece que é montagem. Parece que ele nem tá aí, mano. Pronto. 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 Ele pediu pra falar com o advogado. Posso falar. Também. Tá. Ele é proprietário da loja? Tá. O proprietário. Como é que é? Poderia estar aqui. É verdade. O senhor é o avô da Nauana? Sim. Como é o nome do senhor mesmo? Francisco. Sr. Francisco. Chega mais, Sr. Francisco. Sr. Francisco é o avô da Nauana, que tá passando por essa situação, que afeta a questão familiar. É avô dela, chate. Agora eu entendi. Tenteado, né? Tô, porque ela trabalha. Ela trabalha e eu veículo comprei pra ela, pra ela te transportar pro trabalho dela. Sim. E a gente tá numa situação que era uma coisa que vinha resolver o problema. Porque eu tenho um carro, mas eu tenho uma atividade e ela tinha outra. Então ela ia pro trabalho. Ah, ele é fofinho, mano. Ele que comprou pra ela ainda. Tadinho. Apresentei pra resolver um problema. Acabou virando outro, que não é responsabilidade do senhor ainda na Nauana. A Electric Brothers precisa resolver. Eu espero que nesse contato com o advogado, então, que a gente encontre um advogado com... Os caras parados olhando, mano. Muito engraçado. Parece uma insegurança, cara, olhando. Conhecimento e responsabilidade jurídica pra entender que a situação precisa ser resolvida o mais breve possível. Aqui ligou... Você tem que parar de julgar os outros pela aparência. Eu acho que você tá certo, mano. Eu acho que eu errei, mano. Pilacrado. Arrasteador, certo? Esse sistema de moto, carro elétrico, não pode mexer naquela parte elétrica da moto, certo? Ok. Aí nós temos a filmagem, temos tudo aí. Nós temos as fotos, entendeu? Que foi mexido. Ela lá na empresa. Entendeu? A moto começou a dar defeito. Porque a moto tava na garantia. Ela não podia mexer. Entendeu? Esse tipo de procedimento que ela fez na moto, não pode. Nossa, eles ficaram muito tempo falando com o velho. Então, se foi pro tarrajeador, direto pegando na instalação da moto. O problema foi esse. Ela foi pras redes sociais. Nós agilizamos uma ação criminal contra ela. Tá tramitando, ela vai ser intimada. E uma cívica também, por dano moral. A verdade é que é por isso que eu quero que você não jogue essa matéria nova, porque eles achassem... Que? Calma. Alguém entendeu alguma coisa que ele falou aqui na sua última frase? Essa matéria nova, porque eles achassem... Agagiu perdeu algum momento, não? Fizeram a compra dessa moto elétrica. Perguntaram, aqui na própria Electric Brothers, se era possível colocar o rastreador. E a informação da possibilidade veio da própria Electric Brothers, dizendo que poderia colocar o rastreador. Certo? Então, o consumidor tem direito a uma informação ostensiva. Ok, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, a partir do momento em que a moto começou a apresentar problemas, a loja não conseguiu, a Electric Brothers não conseguiu apresentar à consumidora nenhuma documentação suficiente para dizer que... O nexo causal, que o senhor bem sabe, dizer que o defeito apresentado pela moto seria por causa do rastreador. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho, senhor, só um minutinho. Deixa eu continuar. Só um minutinho. Eu ouvi o senhor educadamente. Vamos ser recíprocos? Me ouça também, por favor. Tá, eu continuo aqui. Ok. É... Então, pelo contrário... Esse toque não é quando tá pedindo pra ligar a câmera? Eu não sei. Alguém sabe que toque é esse? Esse tutu? O que foi que a Electric Brothers admitiu a moto da Nauana aqui por sete vezes. Inclusive, foi feita troca de toda fiação. Então, significa que a própria empresa... Ah, a internet caindo, não é verdade? Apresentou a prova do nexo causal e está tentando exercer uma garantia, porém, insuficiente. A moto ainda está aqui. Quanto a eventual processo que o senhor tá dizendo, que a empresa está movendo contra a consumidora, isso aí não é o escopo dessa reportagem. O escopo dessa reportagem é existe um direito do consumidor que, em tese, foi violado porque se ela comprou o bem, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor assegura ela que esse bem seja íntegro. A loja recebeu esse bem aqui para fazer o exercício da garantia. Então, o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor é que essa garantia precisa ser exercida e, se a garantia não for exercida por culpa exclusiva da consumidora, a loja tem que produzir um documento, um laudo, dizendo que a garantia lhe foi negada por causa desta questão. Então, tem que pontuar claramente. Porque, se isso virar eventualmente um processo judicial por parte da consumidora contra a empresa, o advogado funciona o processo, não é por palavra. O que? O que? O que? O que você está dizendo, não é o que você imagina não. O que você está falando, é muito subjetivo. Tá, não, mas a subjetividade... Sim, doutor Laércio, só que a subjetividade, a subjetividade, a eventual subjetividade a que o senhor se refere, ela deixa de existir a partir do momento em que a própria Electric Brothers recebe essa moto aqui por sete vezes para tentar resolver um problema. Então, significa... Por que que eu estou errado? Redundamente errado, sabe por quê? Porque ela mexeu na moto e tem a soma lá na traque, ela lá na traque, e o cara mexendo na moto, cortando os rios. Estava na garantia, ela não poderia fazer isso. Se eu não quisesse botar o marcador, ela viria à loja. Tá, o senhor... Ok, o senhor ainda... O senhor ainda está na primeira... O senhor ainda está na primeira questão? Se você quiser, pode... Olha, se você quiser, pode... Redundamente... Ele está botando na mesma tecla. Pode fazer a reportagem na Globo, na SPT, onde você quiser, entendeu? Não, é claro que nós vamos fazer. Nós já estamos fazendo, senhor Laércio. Depois você vai... Não há problema nenhum, senhor Laércio. Eu não saí... Eu não saí do estado... Eu não saí do estado de Minas Gerais... Eu não saí do estado de Minas Gerais viajar mais do que mil quilômetros para temer uma ameaça de processo. Vai no sede do tribunal... Eu acho que... Aí você rea o nome dela e você vai ver dois processos que não tem nada. Tá, eu... Gente, isso é um advogado? Não é um advogado, né? Eu esqueci o que ele era. O que ele era? Jornalista? Eu estou falando do cara da ligação, cara. Não estou falando do Ben Mendes. O senhor... Eu acho que o senhor não tem... Ô, doutor Laércio, eu acho que o senhor... Doutor Laércio, eu acho que é advogado. Doutor... Doutor, eu sou advogado, porém aqui eu estou como jornalista. Tá certo? Eu sou só 30 anos. Pois não. Então, o senhor vai saber que... Então, o senhor vai saber que uma reportagem a partir do momento... Nós dois falando ao mesmo tempo não vai dar certo. Vamos combinar. Quem vai falar primeiro e quem vai escutar primeiro? Olha, o doutor Laércio... Desligou na cara dele. É... Advogado da Electric Brothers. Mano, é o advogado da Electric Brothers. Esse papelão foi feito pelo advogado? Que vergonha! Não acredito nisso. Ele não conseguiu ter equilíbrio emocional pra ouvir a minha demanda, a demanda da Nauana, do Carlos e do pai dela, até o final. Ele desligou o telefone da minha cara, demonstrando um desrespeito ao jornalista e aos consumidores. Diz aí, diz aí o direço. O shopping partagem. Nós precisamos, pelo menos, de um boletim de ocorrência... Ah, eles ligaram pra polícia. Ligaram pra polícia pra fazer um boletim. Pois é. Então, deixa eu conversar um pouquinho com a sociedade paraibana e natalês que estão nos acompanhando. Vocês viram, pessoal, como é, né? Ronda do Consumidor é isso. Infelizmente, o direito brasileiro é desrespeitado cotidianamente. A galera assistindinho. Eu estaria muito aí, cara. Eu seria essa senhora aqui, ó. A tia aqui, ó. Às vezes, a gente consegue uma boa solução. Às vezes, é preciso acionar a força policial. Eu ia estar assim. Pois é, vem mês. Mas é isso. Vamos avançando. É isso aí, vem mês. Ao Lucas... Sobrenome? Porto. Lucas Porto. Ok. Sempre que alguém aparece pra mim e pede pra eu assinar alguma coisa, acontece muito em evento, né? Tipo assim, ah, assina aqui o caderninho. Aí tem um monte de gente que já assinou, né? Cara, eu sempre faço cada um de um jeito, mano. Eu nunca faço igual. Nunca. lhe sirva ou te sirva. Do que... Ó, a polícia chegou. Que legal. Fico muito honrado de saber disso. Agora eu faço isso aí. Porque os camaradas ali, às vezes, querem pra cima de tudo. Pois é, não sei. Sou tão... Sou tão tranquilo. Chamou... Chamou bem-vindos e magrelo. Como vai? Tudo bem? Joia. Explica o caso pro militar. Fui que acionei a PM e nós vinimos aqui a tratar sobre uma demanda do consumidor. Eu acho que eu entendi qual que é desse cara aqui, ó. Será que ele vai ser, tipo, o repórter da ronda do consumidor do Nordeste? Eu acho que é isso, hein, chat? Foda, tá? Foda, tá? Foda. Foda. Tu não prestou atenção no início. Mas foi isso que ele disse no início? Talvez... Foi só isso, pô. Está ao vivo pra ronda do consumidor. Tá. Ok. Então... Onde que vem aqui? Sim, sim, claro. Sem problemas. Ok. Lembrando que estamos ao vivo pra ronda do consumidor. Chegou a Polícia Militar do Estado da Paraíba. Eu tô acostumado a falar Estado da Paraíba. Vamos aguardar a representante da pessoa jurídica pra que o boletim de ocorrência seja... Se não... Com menos de 15 dias. Com menos de 15 dias da polícia. Isaac foi encontrar a... Tati, eles real vão resolver tudo pelo B.O., mano. Não vai rolar nada. Por favor. Ficaram pra vocês. Eu não quero ser filmada, tá? Só eu que acho que durante o episódio a galera não deveria bater foto, mano. Talvez a equipe barrar e falar, tipo assim, mano, quer bater foto, espera a reportagem acabar e tal. De que aqui na Paraíba, diferente de lá do Estado de Minas Gerais, o policial, ele não consegue fazer o registro da ocorrência em loco. É assim, eles não têm ainda esse sistema, pelo que o sargento me informou. Tá certo. É naquilo que tem aqui na Avenida Brasília, né? Eu acredito que isso seja aqui em Copina Grande. Esse episódio foi de boa. Foi pra aliviar o último. Já tá implementado. E aí, então, por essa razão, nós fomos recomendados até a delegacia. Nós vamos seguir, então, o sargento. Só informa pra mim, por favor, que a gente vai no carro próprio. Tá. Vem cá, não, mano. Vem cá, Carlos. Fica do meu lado aqui. Fica aqui. É... Então, receber essa informação que diferente de lá em... Cadê o pessoal? Ah, tá todo mundo. Cadê a... Ah, Tavires tá lá. É. Diferente de lá em Minas, porque lá em Minas a gente chama a PM, Minas Gerais. Parece que é uma capital dentro da capital. Dentro da capital. É... Vamos, então, terminar lá. Certo? Assim que fizeram o boletim, a gente... Não. Chegar ao Nordeste só por isso? Não, não foi por isso. A própria sociedade nordestina... Aclamou por isso. Exatamente. Mandava mensagem pra gente, vocês poderiam vir pra cá, vocês poderiam vir pra cá. Diz o texto sagrado, que quem pode fazer o mal... Ou fazer o bem, aliás, e não faz... Vocês poderiam vir pra cá, vocês poderiam vir pra cá. Diz o texto sagrado, que quem pode fazer o mal... Ou fazer o bem, aliás, e não faz, comete pecado. Então, se nós poderíamos vir, por que não vir para estar ao lado dessas pessoas brasileiras, trabalhadoras? Eu gosto de falar, Alba e Tamires, que a ronda do consumidor é isso. Nós somos brasileiros, parecemos com o Brasil. O Brasil é isso, né? O Brasil é pessoas trabalhadoras, levantam cedo, vão para a luta para trabalhar, para construir esse país com muita honestidade. Eu, normalmente, acorda de 4 horas da manhã, taxista, para trabalhar, só chega de noite. Esse é o Brasil. De domingo a domingo. Esse é o Brasil. É esse o Brasil que nós... E ainda protege os animais na cidade. Maravilha! Esse é o Brasil que a gente vai apresentar ao mundo. Vamos aceitar um país conhecido como o país da corrupção? Não, esse país existe, existe sim. Algumas pessoas que nos envergonham. E nós estamos aqui para juntos dar voz e vez ao povo paraibano. De Paraíba, Brasil, João Pessoa, para toda a ronda do consumidor, Paraíba e outros países. Alba, bem-vindos. Paraíba e outros países? Calma aí. Paraíba é um país? E Carlos. Para a ronda do consumidor, um abraço. Paraíba e os outros países. Esse episódio aqui foi um zaradio.